João capítulo 4 Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, Não tenho marido. Disse-lhe Jesus, Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, Eu o sou. Eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, Que perguntas? Ou Por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens, Vinde, vei de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entrando, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse, Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali dois dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam a mulher, Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E dois dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, Se não vir de sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo, O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, Ontem, às sete horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse, O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus novamente fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. E aí E aí E aí E aí Amém.